Fala aí, Nação Azul de Boa, eu sou o Daniel Angelinho e tô aqui hoje pra trazer o pré-jogo entre Cruzeiro e Vila Nova, jogo que acontecerá amanhã às 20h, o Mineirão vado pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Cruzeiro que teve seu jogo contra a Tombense lá em Tombos adiado e o Vila que teve seu jogo contra o América também adiado. Apesar de na primeira rodada o Adilson ter feito muita surpresa no time aí, a escalação pra esse jogo contra o Vila Nova não deve fugir muito da inicial da nossa estreia, então a gente deve ir a campo com o Fábio no gol, lateral direita Edilson, Cacá e Léo na zaga e na esquerda Rafael Santos. Volantes ali deve manter o Adriano e o Jadson que foi uma das surpresas e foi bem no jogo. Pela direita no ataque Maurício, centralizado Rodriguinho que vai estar à disposição pro jogo, inclusive treinou domingo, treinou ontem e pela esquerda eu acho que o Adilson vai promover a titularidade do Wellington que entrou no segundo tempo e fez o gol, mas também há a possibilidade do Alexandre Jesus que iniciou a partida contra o Boa Esporte do Mineirão ser mantido como titular. E no comando de ataque a gente sabe que o Thiago sentiu uma lesão na coxa ali, então a tendência maior é que o Adilson Batista vá com o Judivan de 9, uma vez que o Popó está voltando da possível inflamação no dedo do pé e talvez não esteja 100% ainda. Vila Nova deve ir a campo com o goleiro Ricardo Vilar, lateral direito Ronieri, na zaga Rodolfo Moll e Diego Macedo e na lateral esquerda Igor Tavares. Eles devem ir no meio campo ali com uma linha de 4 meias, não jogando tão à frente assim, então deve ser formada por Augusto Recife que é um velho conhecido nosso aí, brilhou em 2003. Então ao lado de Wellington, Diogo Oliveira e Bruno Smith. E no ataque Paulo Henrique e Leandro Cearense, que devem ser os dois homens ali um pouco mais soltos, encarregados de puxar contra ataques e criar as jogadas ofensivas do time aí da grande BH. Cruzeiro está na expectativa que os reforços sejam regularizados no BID, que os nomes sejam publicados, claro que dessa forma o Cruzeiro conte com os atletas para a partida já contra o Vila. São eles Everton Felipe, Roberson, o Machado e também o lateral esquerdo João Lucas. Todos esses já estão treinando com o grupo, tudo certinho, entretanto falta que o nome deles seja publicado no BID para que eles de fato possam estrear pelo Cruzeiro aí. Para ser bem sincero, eu gostei daquela primeira partida do Cruzeiro contra o Boa. Um time recheado de meninos jovens, mas eles mostraram intensidade, maturidade a certo ponto. Então, eu não acredito que a Gilson deva fazer grandes mudanças no time, mas o time inicial que estava cotado para iniciar aquela partida foi bem diferente do que iniciou. Então, uma vez que o Alexandre Jesus não foi tão bem assim, eu acredito que ele pode dar uma chance de titular para o Wellington, que inclusive era o mais cotado para começar aquela partida. O menino entrou faltando pouco tempo ali no segundo tempo, mas na oportunidade que ele teve, ele demonstrou muita velocidade, foi matador no lance e fechou o placar para a gente. Então, nada mais justo, na minha opinião, do que deixar com que o Wellington comece essa partida de titular, uma vez que vinha sendo ele quem vinha treinando ali naquela posição. Tem a questão também do centroavante. O Judivan entrou bem ali depois que o Thiago saiu lesionado. Então, ele deu uma mobilidade a mais no ataque, mas se o Popó estiver 100% para o jogo, eu acho que está passando da hora, como eu disse, do Popó ter uma chance titular, ter uma sequência nesse time do Cruzeiro. Desde o ano passado, ele vem esperando essa oportunidade, mas ele acabava sendo preterido a demais jogadores que nada faziam pelo Cruzeiro. Então, eu não entendo por que de não dar uma sequência para o Popó, uma vez que ele está apto a jogo e assim espero que aconteça para que a gente possa, de uma vez por todas, saber se o cara é esse matador mesmo que ele era na base, se ele vai vingar no profissional, pois são estilos diferentes, é praticamente outro esporte. Então, o Popó está passando da hora, passou da hora dele ter uma sequência aí e eu espero que, se não começar de titular, que ele pelo menos tenha bom tempo no segundo tempo para jogar, que não entre faltando 5, 10 minutos, mas que entre, sei lá, por volta dos 10, 15, que o menino tenha condições, tenha tempo para mostrar o seu futebol. O Atlético, nesse momento, lidera o Campeonato Mineiro com 6 pontos em dois jogos e um saldo de gol de 6 gols. O Cruzeiro, até o momento, tem um saldo de gol de 2, então seria muito interessante que o Cruzeiro conseguisse vencer essa partida por um placar maior para que, dessa forma, a gente encostasse no saldo de gols do Atlético ou, quem sabe, até passar aí, caso a gente vença por 5 gols de diferença. Então, o meu placar para esse jogo vai ser 4x0, gol do Jadson, volante, Maurício, Popó e Rodriguinho, beleza? Então, isso foi o pré-jogo entre Cruzeiro e Vila Nova, eu fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis!